Boa tarde, meu nome é Cristiane e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a parte de segurança e privacidade dentro da rede, né? E a palestra ela tem um nome bem chamativo justamente para fazer vocês prestarem atenção e se preocuparem um pouco mais sobre a segurança da informação, principalmente quando ela é compartilhada nos meios digitais. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, trabalho com a parte de robótica, segurança e rede de computadores há algum tempo, sou palestrante em alguns eventos nacionais e internacionais também. E além de preocupar também com a minha segurança digital, eu também preocupo com a minha segurança física, né? E por isso eu faço algumas lutas, algumas artes marciais. O cronograma aqui da minha palestra hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre a evolução tecnológica, a questão de privacidade, né? Comunicações seguras ou quase seguras, né? E alguns fatos aí que aconteceram nos últimos anos, né? Quando a gente fala em termos de evolução tecnológica, a gente falou parar para pensar, um computador gigantesco que ocupava salas, hoje você carrega dentro do bolso. Eu brinquei com alguns amigos que eu realmente eu carrego um computador no meu bolso. O último celular que eu comprei, ele tem uma capacidade de armazenamento de 256 giga. O meu primeiro computador, o HD dele carregava 5.6 giga, meu primeiro HD. E hoje eu 256 giga no celular, né? E quando a gente fala em termos de privacidade, normalmente quando estamos compartilhando informações, né? Se você está andando no meio da rua, ou até mesmo aqui dentro do evento. Você não para um desconhecido e começa a falar com ele, ah, hoje eu vou em tal lugar, a minha barraca é a barraca X, vai lá me visitar. Não, você não sai falando esse tipo de informação para pessoas que você não conhece. Mas quando a gente fala da internet, normalmente você, dependendo da situação, você compartilha informações precisas, informações pessoais em diversas redes sociais que estão disponíveis, essas informações para qualquer pessoa, né? Então, outra coisa. Ah, mas eu não tenho nenhuma rede social. Mas a partir do momento em que seu amigo, ele posta alguma informação sua, aquela informação, né? Ah, está postando uma foto minha. você também não detém só o poder da sua informação, você também detém o poder dos outros. Então, seu amigo nem tem rede social, mas você compartilhou alguma informação dele na sua própria rede, né? E aí, quando a gente fala em termos de computação, em termos de informática, em termos de software, né? Nada é de graça nessa vida, tá? Tudo tem um preço. Mas aí, quando a gente fala em termos de internet, o que a gente está pagando é com as nossas informações, tá? E aí, uma coisa interessante é que hoje a nossa exposição, ela é voluntária. Alguém aqui, quando criança, adolescente, criava diário físico? Aquele caderninho onde você anotava todas as suas informações? Até hoje. Mas só que, quando você cria esse tipo, esse mecanismo, normalmente você quer o quê? Guardar só para você. Aquilo lá são os seus pensamentos que você está guardando as sete chaves. Só que, hoje em dia, você usa as redes sociais como seu diário virtual. E aí, você posta lá o que você está pensando, o que você está fazendo naquele momento, né? Então, a dica é, por favor, pare de postar qualquer tipo de informação dentro da internet. Pense bem antes de sair postando qualquer coisa, tá? E não alimente troll, não alimente as redes, tá? Porque uma vez que você coloca aquela informação dentro da internet, esquece. Aquela informação, ela vai ficar para o resto da vida, tá? E se você não quiser realmente que a sua informação fique armazenada nas redes sociais, você pode fazer, né? Você pode utilizar uma ferramenta simples que é ir lá e excluir a sua conta. Porque, querendo ou não, todas as suas informações, elas vão estar sendo monitoradas, tá? Isso aqui é uma frase que o Richard Stallman, ele deu, ele falou, né? Ele disse na última palestra que eu assisti dele, né? Que o Facebook, ele não tem usuários, e sim usados, tá? Então, fica a dica. Tá? Só que, será que existe algum sistema seguro? Normalmente, a segurança, ela é uma sensação, ela é um sentimento, né? Assim como amor, ódio e também a vontade de compartilhar qualquer tipo de informação que você tiver, né? Naquele momento, tá? Essa palestra, ela foi baseada na palestra de um amigo meu, né? Que deu, que participou de um evento chamado Fizzly, né? E nessa palestra, ele, assim, ele deu, falando, assim, sobre algumas comunicações seguras, né? E aí, me pediram para dar uma palestra num evento de tecnologia, né? Em Goiânia, com o tema, né? Para chamar atenção, né? Com o título Mandar Nudes, né? Baseado no Mandar Nudes, né? O Guia Sensual de Segurança Digital. E aí, o que que aconteceu? Algumas pessoas, alguma pessoa que estava lá na plateia, tirou a foto do slide, né? Do primeiro slide, e postou na internet. Eu virei meme, inclusive, alguns políticos, o mês passado andaram publicando algumas coisas sobre a palestra, tá? E o mais engraçado é que o meu amigo, ele teve em torno de 3 mil visualizações. O ano passado, eu já estava com 43 mil. Esse ano, eu ainda não parei para ver quantas visualizações eu tenho no SlideShare, tá? Aí, se vocês quiserem depois acessar a palestra original para me dar mais views, tá? Eu aceito. Alguém que tem ideia de onde a nossa informação ela é coletada, onde ela é roubada? Em qual meio, em qual sistema aqui, em qual etapa da nossa troca de informação? Não? Qualquer lugar. Sua informação, ela pode ser capturada em qualquer momento, em qualquer momento, desde o início, onde você está criando a sua informação até o tráfego dessa informação. Então, sua informação, ela pode ser capturada em qualquer momento, tá? E aí, quando a gente fala em termos de informação, assim, ah, que, ah, tivemos dados vazados. Uma das grandes formas de, ah, de capturar dados de usuários é através de senhas. Por quê? O usuário, ele, primeiro, ele é previsível, tá? Segundo, normalmente ele usa, informações pessoais. Se você conhece a pessoa, você sabe a senha dele. E terceiro, né, você usa a senha fraca. Por que você usa a senha fraca? Porque você, né, se colocar uma senha difícil, você provavelmente não vai lembrar dessa senha. Uma outra coisa também com relação à senha, é que normalmente você cria uma, ah, não, mas a minha senha é super segura. Aí a sua senha é a mesma senha para todos os serviços que você utiliza dentro da internet. Então, também você não tem segurança, tá? E aí, assim, tem um site que ele testa a segurança da sua senha. Assim, você não sabe quem criou, né, aquele site, não sabe onde é que essa informação, ela tá sendo armazenada. Aí você vai lá e testa a sua senha naquele, naquele banco, né, para ver se aquela sua senha, ela é realmente segura. Tá tudo errado. Normalmente eles falam, ah, não, não testa usando a sua senha verdadeira, mas utiliza padrão. A partir do momento em que você também testou o padrão, aquela sua senha, ela já não é mais uma senha segura, tá? E aí, as pessoas também, elas são inocentes. Esse rapaz aqui, esse Antônio, parece que ele foi do BBB passado. E aí, ele tava querendo assistir o Netflix, né, e esqueceu a senha dele. Pediu, né, no Instagram que alguém, né, passasse a senha para ele. O que que ele fez? O que que a pessoa fez? Passou, né, a senha para ele e ele tirou um print lá da senha e publicou agradecendo a pessoa por ter dado a senha para ele, tá? Então, aqui é o usuário e a senha dela, da pessoa original, tá? E aí, com relação a senha direto, a gente ouve falar de ataques, né? Recentemente teve um vazamento de dados onde bilhões, assim, bilhões de usuários foram expostos, tá? Acho que, se não me engano, era em torno de 80 gigas só de informação de usuário e senha, tá? Tem um site que você pode testar depois para ver se você, se a sua senha, ela realmente foi vazada, se assim, se o seu e-mail foi vazado. Ele não te dá a senha, mas ele fala se o seu e-mail ele tá seguro ou não, se ele foi vazado ou não, tá? Essa semana a gente teve a notícia do Buscapé, que teve vários dados vazados também de usuários, tá? E o Uber também, ele, em 2000, se não me engano, acho que em 2014, 2015, não sei, ele também teve um problema com o vazamento de dados e, inclusive, eles pagaram para que não vazassem os dados, tá? O ano passado, alguém que administrava as contas de alguns serviços do governo vazou uma planilha com todas as senhas de Facebook, Instagram, e aí o mais engraçado é que em uma delas, ali em vermelho, tá escrito para não trocar a senha nunca, tá? Provavelmente essas senhas aí já não valem, mas depois, se alguém quiser testar, então, senhas do governo federal, que também foram vazadas numa postagem em uma rede social. Então, assim, se você não quer que a sua informação, que a sua informação, ela, assim, principalmente sua senha, seja um pouco, assim, o seu serviço seja um pouco mais protegido, primeira coisa, se o serviço, ele pode utilizar dois fatores, autenticação de dois fatores, habilita. O primeiro passo, tem muita rede social que tem a autenticação de dois fatores, mas aí você pensa, ah, não, porque, para que eu vou colocar a autenticação de dois fatores? É difícil, porque eu tenho que ficar recebendo um SMS com meu código, digitar o código, então, é uma coisa chata de se fazer, e por isso, muita gente, né, não ativa a autenticação de dois fatores, o que é um erro, né? Fishing. Isso aí são e-mails que eu recebo no meu e-mail institucional, tá? Então, assim, eu já recebi, ontem eu recebi um e-mail de uma indiana que estava precisando de uma ajuda, porque ela tinha uma doença muito rara e eu precisava, assim, ajudar ela com, enviando um dinheiro para uma conta aleatória. Aí a conta era uma conta do Brasil, tá? Então, assim, super certo. Golpe no WhatsApp, isso aqui foi um amigo meu que recebeu um SMS, né, aparentemente do Banco do Brasil, né, assim, com o número de telefone, aí, 085, e aí, o mais engraçado, presta atenção nos erros de português. A maioria das tentativas, assim, de phishing, dependendo da situação, assim, quando a pessoa não faz um negócio muito bem feito, tem um monte de erro de português. E aí, assim, acessar esse site do Banco do Brasil, que não exige um site, assim, que realmente não é o site do Banco do Brasil, e aí os seus dados, eles estão de virgem, de virgem, tá? Então, você pode clicar no link aí que tá certo, tá? Recentemente, eu comecei a receber um monte de ligação, né, e, assim, só ligação de spam. Aí, eu fui ver, né, que eu recebi, a única pessoa verdadeira que me liga é a minha mãe. O resto é tudo spam. Então, assim, se você quiser ficar livre, assim, porque, às vezes, assim, o número desconhecido te liga, você não sabe do que é, e você acaba atendendo por curiosidade. Tem uma ferramenta chamada TrueCaller, e aí, você instala essa ferramenta, e aí já tem um banco de dados, você pode alimentar esse banco de dados também com os telefones que você bloquear. E, por exemplo, ali, ó, o Top Spammer do Bradesco sempre me liga, tá? Então, tem várias... É questão, assim, de boleto... Já me ligaram, assim, pra oferecer plano de saúde, plano de tudo quanto é coisa. Oferecer, é... E, assim, normalmente, quando a pessoa te liga pra oferecer algum produto, e fala que aquilo é uma oferta irrecusável, provavelmente você não quer aquele produto, tá? Isso aqui é uma tabela com os preços dos principais serviços dentro da internet. Ah, eu quero comprar, aí, sei lá, um software, a licença de um software. Não, o controle de uma ferramenta. Você paga, aí, em torno de 100 dólares. Ah, eu quero comprar uma malware. Aí, dependendo do que esse malware faz, é uns 200 dólares. Mas, por exemplo, ah, eu quero comprar uma conta no Paypal que existe. É um dólar. Você consegue comprar contas válidas por poucos dólares, tá? E aí, testar, né, pra ver realmente se aquilo lá é válido ou não. Mas isso não é certo, tá? Isso é contra a lei. A Apple, recentemente, com o novo iOS, com o iOS 11, né, a partir do iOS 11, você pode compartilhar, por exemplo, ah, você tem, né, na sua casa uma rede Wi-Fi, e aí um outro dispositivo, o Apple, tenta conectar no seu dispositivo. A pessoa não precisa nem digitar a senha. Ela já, ele já ativa, né, e pergunta se você quer compartilhar a senha, tá? E aí, eu tava na casa da minha irmã, e a minha outra irmã, né, tava querendo que eu compartilhasse a senha com ela. É claro que eu recusei, né? Falei pra ela digitar a senha, tá? Tem uma ferramenta bem interessante, que é o Stalk Scan. Essa ferramenta, ela, você coloca o link de um determinado usuário de uma rede social, e aí ele vai mostrar pra você o que que aquela ferramenta, né, o que que aquela tem, assim, de informação sua que tá pública, tá? Então, todas as suas informações públicas, elas são mostradas, são disponibilizadas através desse site aí. Ele faz uma varredura e pega todas as suas informações que estão públicas. Vale a pena dar uma testada pra ver se não tem uma informação relevante que tá de modo público aí em alguma rede social, tá? Esse serviço aí, ele é utilizado pra você verificar se o seu e-mail, ele foi vazado dentro daqueles vazamentos que nós tivemos aí nos últimos tempos, tá? Por exemplo, aqui eu digitei o meu e-mail, não vou falar qual e-mail é claro, e aí apareceu que a minha conta do Dropbox, do LinkedIn e do MySpace, que eu nem uso mais, foi, assim, tá em risco, porque a minha senha e o meu usuário que eu utilizava naquele serviço tá dentro de um banco de dados aí disponível na internet, tá? E aí eu testei aí o e-mail do Instituto, por enquanto ele tá livre de falhas, tá? Assim, ele ainda não vazou em nenhum, em nenhum desses vazamentos aí de usuários e senhas, tá? Uma outra questão, com a evolução da, principalmente das redes sem fio, dos mecanismos, dos dispositivos de internet das coisas, o que que acontece? Normalmente, a pessoa mais leiga, que quer ter a tecnologia em casa, vai lá, compra o produto e deixa o produto na configuração padrão. Recentemente, nós tivemos alguns ataques, né, que utilizavam o quê? Principalmente geladeiras e TVs que estavam conectadas na internet, então, utilizando dispositivos de internet das coisas, tá? E aí também tivemos aí, em fevereiro do ano passado, né, que o pessoal tava invadindo, né, utilizando microfone de notebook, tá? A partir do microfone de notebook, né, eles roubaram mais de 600 gigas de dados, tá? Essa falha aqui que... Porque normalmente a gente fala, ah, não, mas vamos usar, assim, os instrumentos para comunicação, vamos usar o Telegram, que o Telegram é mais seguro do que o WhatsApp e um monte de coisa. Aí, assim, descobriram uma falha que, assim, a matéria é sensacionalista, fala assim, não, permite a invasão do WhatsApp e do Telegram. Na realidade, essa falha, essa brecha de segurança, é em um protocolo de sinalização que você, assim, que as redes de telefonia ainda utilizam, é um protocolo antigo, tá? Que as empresas ainda utilizam e que permite que você consiga, né, acessar, né, o celular, assim, acessar esse tipo de serviço, né, utilizando essa falha, tá? Porque ele intercepta a chamada, intercepta a mensagem, tá? Mas é uma coisa, assim, esse protocolo, ele não é tão trivial de você ir lá e fazer uma invasão, utilizar essa brecha aí de tecnologia, tá? Então, tem também, assim, na internet algumas formas, alguns mecanismos que eles falam, assim, que servem para dar um bypass no iPhone e a partir daí você conseguir acessar os dados dos usuários, tá? Então, é sempre, é bem importante que você, que tenha, assim, qualquer tipo de celular, sempre mantenha ele atualizado com o sistema operacional mais novo, tá? Nunca deixa para atualizar, ah, não, vou atualizar mais tarde, nunca deixa para mais tarde, porque dependendo da situação você pode estar vulnerável e a pessoa pode pegar seus dados, tá? E a maioria dos dados, assim, também vazados, assim, de atrizes, de pessoas famosas, normalmente, porque utilizavam uma senha fraca, porque utilizava uma senha para outros serviços e acabou que aquela senha estava, caiu, né, dentro daquele vazamento de senhas, tá? O Google, ele sabe mais da sua vida do que você mesmo. Então, se você quiser saber o que o Google tem guardado sobre você, se você tiver coragem, você pode ir no Activity Controls, e aí no My Account, e verificar, né, o que é que ele está monitorando o seu. Por enquanto, né, o meu, a minha linha do tempo, né, no Google não tem nada, ele não está monitorando nada, porque eu desativei para monitorar tudo, tá? Por enquanto, vai saber, né? Lá é tão bizarro que ele mostra localização, mostra vídeo, mostra todas as pesquisas que você fez desde o momento em que você começou a usar o Google, tá? O Facebook, ele tem um mecanismo, assim, bem interessante, assim, a partir do momento que você vai coletando, vai alimentando ele com informações pessoais, ele vai aprendendo sobre você e aí começa a te dar sugestões de interesse, tá? Você acha assim, nossa, o Facebook, ele sabe o que eu penso. É, por quê? Porque você já alimentou ele, né, com algumas informações, tá? O Snowden, alguém aqui conhece o Snowden? A grande maioria conhece o Snowden. O Snowden, para mim, é uma pessoa muito sábia. E aí, ele já falou, ó, não usem a nova ferramenta de rede pessoal, né, do Google, né, que é o Eino. Não usem ele, tá? Por quê, né? O Google já tem todas as suas informações, vai colocar, vai alimentar uma outra ferramenta com as suas informações, tá? Então, né, de vez em quando ele faz umas postagens interessantes no Twitter, tá? Isso aqui, tá disponível na internet, tem o Telefone Ninja e tem também o Tudo Sobre Todos. Só que o Tudo Sobre Todos você tem que pagar para utilizar a pesquisa. Mas o que essa pesquisa basicamente faz? Você digita lá o nome da pessoa e se essa pessoa tiver algum tipo de endereço, telefone cadastrado em alguma, em algum lugar da internet, ele vai te passar, tá? Aqui eu procurei pela Princesa Diana, né, Princesa Diana, que é a Mulher Maravilha, e ela realmente existe, ela mora em São Paulo, tá? Então, fica a dica, vocês podem procurar por ela. Só pagar ali o plano básico, né, que dá 10 créditos, que você pode pesquisar por 10 nomes, tá? Ah, Telefone Ninja. Ah, isso aqui é interessante, porque quem é que trabalha com informática e já teve aquele amigo, aquele vizinho que falou assim, ah, você não quer hackear o Facebook aí de alguém para mim, não? Pago bem, tá? Pago bem. E aí, o que que esse malware aqui faz? Esse malware, ele rouba a senha de quem quer hackear o Facebook alheio. Então, você tá lá querendo hackear o Facebook de alguém, e aí ele rouba a sua senha e te expõe na internet, tá? Backup. Alguém aqui faz backup das informações? Tá. Agora, vamos, assim, quando a gente fala assim backup, né, a gente tem que tomar cuidado. Pra mim, o que que é backup? Eu pegar as minhas informações, armazenar em uma mídia externa, que seja uma mídia externa segura, né, que tenha um nível de segurança, que não seja uma mídia externa que seja sucessiva a falha, tá? Salvar todas as minhas informações e deixar essas informações guardadas em um ambiente seguro. Ah, mas eu faço o meu backup naqueles drives que estão na nuvem. A nuvem é um computador, né, que tá sendo gerenciado, tá sendo administrado por alguém. Você conhece quem criou aquela ferramenta? Ah, não, mas aquela ferramenta é segura. Você tem, será que você tem certeza que aquilo lá tá realmente seguro? Normalmente as pessoas deixam pra fazer backup quando você já tá no limite pra perder toda a sua informação, tá? Mas, né, falando em termos de comunicação segura, será que é a criptografia que vai nos salvar? Porque a criptografia é o quê? Você pegar um texto legível, embaralhar ele, colocar um algoritmo lá pra fazer esse embaralhamento, né, e transmitir esse dado todo embaralhado pela rede. Porque se você tiver algum ataque lá no meio do caminho, né, no meio da rede, você vai o quê? Passar a sua informação toda misturada, toda embaralhada. Não vai ser a sua informação real, né? Mas o que que acontece? Quem cria, né, as coisas, né, são pessoas. E as pessoas, elas cometem erros. E aí acaba que normalmente esse erro, ele é herdado pelo seu código, tá? E aí a gente teve um caso no Brasil, né, que a NSA tava espionando as ligações, tava espionando algumas informações transmitidas pelo governo brasileiro e pelo governo mexicano, tá? E aí se o Brasil tivesse, né, utilizado criptografia desde o início, desde quando ele já tava falando sobre criptografia, né, nada disso tinha acontecido, tá? Talvez o Brasil estivesse aí num momento político diferente, tá? Ou não. E aí quando a gente fala, ah, não, mas a minha informação, tá? Eu deixo ela armazenada só localmente. E aí, assim, alguns pesquisadores, eles desenvolveram uma ferramenta que converte os dados que eles estão sendo transmitidos, do, assim, a partir de, assim, do som que o seu drive, né, tá fazendo na hora de gravar a informação, por exemplo, ah, eu tô gravando a minha informação no HD. Aí o som da gravação do HD pode ser convertido em bits. E aí esse som convertido em bits é convertido em quê? Na sua informação real, tá? É meio viagem, tá? Assim, é um negócio, assim, que não é tão trivial de se fazer, mas é possível, tá? Outro nível de hacking que eles descobriram é com relação ao cooler do computador. A partir do cooler também, ele tem uma certa rotação. E aí, a partir dessa rotação, eles atribuem um valor de 0 e 1, né, bits. E a partir desses bits, o que ele faz? Eles transformam a sua informação, né, novamente em informação pura, tá? Não é também algo fácil, tá? Essa técnica, por exemplo, ela transmite 900 bits por hora, tá? Então você, pra transmitir uma foto, né, capturar essa foto, você levaria em torno aí de 500 anos da tecnologia que a gente tem atualmente, tá? E aí, uma coisa interessante, eu não sei se vocês já viram, mas em alguns lugares, virou moda deixar aqueles tóteis pra você carregar o seu celular via USB, tá? Eu, particularmente, não aconselho. Porque você não sabe se ali dentro... Ah, não, mas é um tótem pequenininho, não tem um computador lá dentro. Existem mini computadores que você pode colocar lá e tá capturando as suas informações através da USB, tá? E aí, uma outra... Um outro padrão, né, do brasileiro, ou assim, das pessoas, no modo geral, é que levam o celular pra qualquer lugar do planeta. Ah, eu vou no banheiro, faço o quê? Ah, eu levo meu celular. Então a ideia é, pare de levar o seu smartphone ao banheiro, porque você não sabe se você tem o Mauro instalado ali, que tá coletando as suas informações. Ah, mas quando a câmera ativa, ligam o LED. Nem sempre. Tem como você desabilitar pra ligar aquele LED, tá? Uma outra coisa também, principalmente com famosos. Normalmente as pessoas dão um print do Snapchat, dão um print lá do Instagram, da pessoa, do famoso. E agora, o Snapchat já fazia isso, agora o Instagram também vai fazer isso. Ele vai te avisar se alguém tentou, né, dar print da sua history. Mas como que ele faz isso? No primeiro momento, ele vai avisar a pessoa que aquilo lá é errado de se fazer, e que se ele fizer novamente, ele vai contar, né, pra pessoa que criou a informação, né? Pra pessoa que tá compartilhando aquela informação, que tem alguém dando o print das histórias dela. Alguém aqui tem celular que só desbloqueia com digital? Assim, o meu, ele tá ativado pra desbloquear com digital. Mas dependendo da situação, se sabem que a digital não lê, você pode digitar um código, né? Você tem um código alternativo também pra desbloquear o aparelho. Aí o que o pessoal fez? Tem muita gente que na hora de tirar foto, tira foto mostrando os dedos, né? E aí, as câmeras hoje, até mesmo as câmeras de celular, elas têm uma resolução tão boa, mas tão boa, que você consegue, a partir de uma foto, capturar a impressão digital de alguém. E com essa impressão digital, você desbloqueia o telefone da pessoa, tá? Então, os ladrões, eles podem utilizar a sua impressão digital a partir de uma foto. Então, na hora de tirar foto, cuidado aí, tá? Pra não mostrar todos os dedos que você usa pra se autenticar em algum tipo de serviço, tá? E aí, o mais interessante. Tem alguns pesquisadores que estão tentando criar uma impressão digital genérica. E a partir dessa impressão digital, que é como se fosse a chave mestre, você vai conseguir desbloquear qualquer tipo de sistema, tá? Qualquer tipo de celular, tá? A partir dessa chave mestre, tá? Então, cuidado aí. Alguém aqui baixa legenda pela internet? Pega, vai lá, baixa o filme depois, ah, vou baixar a legenda. Pois é. O pessoal tá utilizando as legendas dos filmes, né? Pra esconder um código malicioso. Então, também cuidado aí na hora de baixar qualquer tipo de coisa, tá? Até legenda, tá? Tem alguns celulares, né? Que você desbloqueia a tela do celular com o seu olho, né? Você vai lá, né? Faz um mapeamento do olho e a partir daí você desbloqueia o celular. E aí, um hacker, ele quebrou a segurança do S8 utilizando uma lente de contato. Ele colocou a lente de contato em cima da foto da pessoa e a partir daí, né? Conseguiu também desbloquear o celular. Recentemente, nós começamos a ver uma onda de ransomware. Inclusive, o Brasil, ele foi... O primeiro ransomware criado por um brasileiro foi um ransomware que utilizava uma atualização da Adobe pra sequestrar os seus dados, tá? Normalmente, o pessoal sequestra principalmente informações em... Antes, eram informações em usinas e informações em hospitais. Por quê? Você não vai querer deixar a sua informação, né? Presa. Você vai querer pagar um resgate por aquela informação pra não deixar que aquela informação fique disponível pra qualquer atacante, pra qualquer pessoa dentro da internet. Mas aí, tem alguns racers que são mais trolls, tá? Por exemplo, esse aqui, ele vai sequestrar o seu PC e só vai te liberar ele se você jogar, né? E passar por algumas fases em um determinado videogame. Esse aqui, ele é um racer também trollador que ele só vai te desbloquear se você sair infectando arquivos de outras pessoas, tá? Propagando aí o ataque, tá? E aí, tivemos aí o grande ransomware que atacou, né? Vários computadores, né? Através de uma brecha, de uma vulnerabilidade, principalmente em computadores que utilizavam o Windows XP, tá? Mas a Microsoft tinha lançado o patch de segurança, mas muita gente não atualizou, se não atualiza o sistema operacional, ou tem o sistema operacional que não é um sistema operacional original, válido a partir daí, né? Já viu, você não vai querer fazer a atualização automática. E aí, falaram, ah, não, eu sou Linux, eu não tenho nenhum tipo de... Eu não sou atacado por esse tipo de ransomware. Aí, descobriram que o WannaCry, né? Ele também afetava algumas máquinas Linux, tá? E aí, esse aqui, né? Bem, né? Ele sequestrava e só te devolvia os seus arquivos, né? Se você começasse a enviar anudes pra ele, tá? Então, existem de tudo, existe de tudo, tá? E aí, o ano passado, nós descobrimos que a nossa rede Wi-Fi, né? Ah, todo mundo, ah, não, minha rede Wi-Fi é WPA2, tal, super segura. Não, não é, mas totalmente segura. Claro que algumas empresas já começaram a lançar patch de atualização, né? Principalmente pra você não ficar mais vulnerável a isso. Mas, esse ano, né? No maior evento de tecnologia que acontece em Las Vegas, eles, é... A Wi-Fi Alliance, eles anunciaram que estão, né? Desenvolvendo WPA3. E aí, o WPA3, ele vai corrigir todas aquelas vulnerabilidades que tem, né, nas outras tecnologias antigas do WPA, tá? E aí, o Snowden, como ele é uma pessoa, assim, que gosta muito de manter a privacidade das informações dele, ele também ensinou pra gente, ó, se você é um usuário preocupado, se você tá lidando com informações confidenciais, ou se você quer ser o James Bond, né? Você pode baixar a cartilha, né? O guia prático pra você se sentir seguro dentro da internet, né? E a partir daí, a nossa informação, ela tá, assim, um pouco mais segura. Ou, é, um pouco mais difícil de ser acessada. Que tipo de ferramenta? A gente pode criptografar o nosso disco rígido, o nosso HD. Você pode criptografar o seu celular. Porque se alguém tentar, se alguém roubar o seu celular, ele não vai fazer nada porque o seu celular, ele tá totalmente criptografado, né? Você pode utilizar ferramentas de e-mail que utilizam criptografia. Ferramentas pra mensagem de texto que não salvam essas informações dentro de um servidor. Então, sim, você tem algumas ferramentas que você pode utilizar pra ter um sentimento um pouco mais seguro, tá? E aí, você pode ir pro lado negro da força e utilizar o Tor, que é uma das ferramentas, né? Mais utilizadas, principalmente pra acessar... Quando você fala, assim, em Tor, você já associa ela com o Deep Web. Mas, se você pode utilizar a ferramenta, né? Pra também manter a sua privacidade, a sua informação segura, tá? Tem um sistema operacional, que é o Tails, que você dá boot a partir da USB. E aí, você também, né? Se você tiver, não quiser, assim, deixar, assim, ficar dando boot no seu próprio computador, ficar carregando o computador, você pode utilizar o pendrive pra se logar no sistema, né? Utilizando essa ferramenta, tá? Algumas empresas se uniram, porque hoje em dia, quando a gente vai configurar servidor DNS no computador, você usa o quê? O da empresa de telecomunicação e o DNS do Google, né? E aí, algumas empresas, pensando nisso, criaram um DNS, né? Que é um DNS pra manter a segurança, né? Da internet e a sua privacidade. Então, é um consórcio de algumas empresas, e a IBM é uma delas, tá? E aí, eles lançaram o Quad9, que aí é o IP, né? Pro DNS é o 9.9.9.9, né? E a partir daí, você tem um DNS que mantém, né? Pelo menos a sua privacidade dentro da rede, tá? Então, ao invés de você usar lá o DNS do Google, usa esse aí. E aí, tem uma ferramenta que ela, de tempos em tempos, ela mede, o score mede a... Como o quanto aquela ferramenta que você usa pra transmitir texto, né? Ela é segura. Muita gente acha que o SMS é uma forma segura de se mandar a informação, de se compartilhar a informação. O SMS, ele não é uma rede segura, tá? Já começa por aí. E aí, o WhatsApp, depois da atualização, que ele fala que tem a criptografia de ponta a ponta, ele é uma ferramenta que é um nível... ou um nível 6 de segurança, de acordo com esse ranqueamento, né? E o Telegram, se você usa ele em chat seguro, ele já é um nível 7. O Signal, que é uma outra ferramenta que o pessoal usa também, ele já é uma ferramenta por padrão, ele já é uma ferramenta nível 7. Tanto é que, assim, quase ninguém usa o Signal. Se eu pegar a minha lista de contatos, eu tenho em torno de 160 contatos. 10 utilizam o Signal. O restante utiliza outras ferramentas para bate-papo, né? Para mensagem instantânea. Então, o Signal, inclusive, é a ferramenta que o Snowden, ele aconselha para você utilizar, né? Para transição de mensagem instantânea. Com relação ao e-mail, tem um e-mail chamado ProtonMail, que também é um e-mail que ele mantém a criptografia, ele não armazena as suas informações, tá? E ele tem dois níveis de criptografia. Ele tem um nível de criptografia para a criptografia do seu próprio e-mail e a criptografia para abrir a sua caixa de entrada. Então, você tem que utilizar duas senhas diferentes, duas chaves diferentes para abrir a sua informação. Então, se você tiver uma senha vazada, você ainda tem aqui, a pessoa tem que saber duas senhas suas para abrir o Proton, tá? O seu e-mail no Proton. E aí, o backup, tem algumas ferramentas de backup que você pode utilizar, que também garantem que você tenha a sua informação realmente segura, tá? O Tarsnap é uma delas, tá? Ou você pode utilizar essa ferramenta aqui que o pessoal está desenvolvendo, né? Tem uma... Esse plano aqui é que eles lancem um satélite para armazenamento da sua informação. Porque aí a sua informação, ela não vai estar dentro de leis planetárias, tá? Então, vão ter que criar leis interplanetárias para você salvar a sua informação, tá? Então, para armazenar a sua informação fora do planeta. Tem também alguns mecanismos, por exemplo, eu falei de mídia externa para fazer backup. Tem um pendrive que você consegue, né? Criptografar as suas informações no hardware, tá? E aí você tem hoje, né? O pendrive modelo com 16, 32, 64 giga. E aí, em 2017, né? O preço sugerido era em torno de 289 a 379,90, fazendo a conversão direta do dólar, tá? Pode ser? Quer dizer, não é pode ser. Com certeza, quando vier para o Brasil, esse valor vai ser um pouco diferente, tá? Mas, ah, mas isso aí é caro. Imagina, para armazenar 16 gigas de informação, eu estou pagando quase 300 reais. Mas aí é que está. Se a informação, ela vale 300 reais ou vale mais que isso? Né? Aí você pode utilizar ferramentas aí como o CryptoCatch para criptografar informações, né? para criptografar chat, tá? Tem o ObscuraQM, que você criptografa, criptografa, né? Algumas, criptografa fotos, né? E aí, tem a questão, assim, de informação. Ah, mas, tá, falei, assim, de privacidade, né? Mas, quando a gente fala em termos de nude, ou em termos de qualquer tipo de informação, é importante que a gente tenha bastante cuidado. Por quê? Desde que o mundo é mundo, as pessoas compartilham fotos, né? De si, porque são, sei lá, são narcisistas, gostam de mostrar o corpo, né? Mas, sempre vai ter, sempre teve isso, tá? Só que, as pessoas, elas não estão tomando o devido cuidado para compartilhar essas informações. Em 2017, por exemplo, o Henrique Cristo, né? Ele disse que mandar nude não é pecado, tá? Você pode mandar à vontade, tá? E aí, eu não sei quem é o Estronda, mas, todo mundo, no início do ano passado, saiu falando do Estronda, que era um fenômeno da internet, tá? Por causa do nude dele. E aí, tivemos aí, é... músicos sertanejos, atores. Mas, o engraçado é que, quando é ator, quando é cantor, quando é um homem que faz a informação, normalmente, a pessoa começa a falar dos dotes da pessoa. dos dotes do cara que teve a informação vazada. Só que, aí, quando é com mulher, já é um pouco diferente, é um pouco mais pesado, tá? Então, é... Aconteceu um caso interessante. A Selena Gomez, ela hoje, ela namora o Justin Bieber de novo. Antes dela voltar com ele, alguém invadiu a conta do Instagram dela e publicou fotos do Justin que tinham vazado com ele pelado. Eles não eram mais namorados, mas alguém invadiu a conta dela e publicou as fotos dele, tá? E aí, assim, existem diversos casos, né? Finalista de Masterchef, aí a Selena Gomez, né? Que teve dados vazados e várias outras atrizes. Aí, no caso aqui, a reportagem, ela fala da Miley Cyrus e aí mostra a atriz do Crepúsculo, tá? Só a nível de curiosidade. Então, aí, ó. E algumas atrizes que tiveram informações vazadas, né? Se dizem, né, que estão traumatizadas, que realmente fizeram mal aquele vazamento de dados. Então, a gente tem sempre que levar em consideração, será que aquela informação que eu recebi, se eu compartilhar, eu não vou estar magoando, não vou estar ferindo alguém, né? Então, aí, mais algumas informações, né? Esse caso é recente. Esse caso é de uma youtuber que teve as informações vazadas em 2012, mas só recente que ela descobriu que o namorado vazou os dados dela. Vazou, assim, as fotos, né? Os nudes dela pela internet, tá? E aí, uma coisa interessante. Sempre que você for pensar em postar alguma coisa, lembre-se, será que essa informação, ela é verdadeira? Será que essa informação, ela vai ajudar alguém? Será que essa informação, ela é realmente necessária? E, às vezes, pode ser que quando você está tentando postar a informação, dê erro de rede. Esse erro de rede pode ser um sinal divino, que você realmente não precisa postar aquela informação. Então, aceite, tá? Não tente postar novamente, tá? Porque se até a Ana Maria Braga sabe o seu IP, imagina a pessoa que está do seu lado, tá? Então, é isso, né? Privacidade, hoje em dia, ela não é um direito, ela é um privilégio. E estou aberta às perguntas, se ainda tiver tempo. Perguntas? Perguntas? Oi, meu nome é Nancy, e eu estou, de vez em quando, sou um pouco lesa com relação a tudo isso. E muitas novidades que você colocou aqui foram muito interessantes. Compras pela internet, então, nada, né? Eu perdi essa parte, porque eu cheguei e já tinha começado. Tudo hoje se faz pela internet, através de números de cartão, etc. Você chegou a falar sobre isso? Cheguei, inclusive, o Buscapé, recentemente ele teve vários dados de compradores, de pessoas que tinham informações cadastradas no site, e essas informações foram vazadas. Então, o site do Buscapé. Teve um outro site, que agora eu não me lembro também, de compra famosa aqui no Brasil, que também teve senhas vazadas. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Normalmente, quando eu vou comprar algo pela internet, eu prefiro utilizar boleto. Certo. Mas tem uma... Aí você imprime e paga, né? Sim, mas aí é que tá. Também tem um nível, tem um tipo de hack que eles fizeram o quê? Eles alteraram o código de barras, e às vezes, assim, você tá lá tentando pagar o boleto, né? E o código de barras, ele não redireciona pro pagamento, o valor é o mesmo, mas não redireciona o pagamento pra aquela loja em específico. Redireciona o pagamento pra uma loja qualquer, uma loja laranja. E aí, assim, aquele pagamento vai pra outra pessoa. Certo. Em Goiás, a gente teve um problema com o Detran. Alguns usuários estavam recebendo multas pelo correio, e aí, na hora de pagar a multa, pagar o IPVA, não era o boleto válido do Detran. Era um boleto inválido. E aí, assim, a pessoa, depois de um tempo que vai descobrir que aquele boleto que ela pagou não é o boleto válido, né? E aí, assim, já aconteceu de tudo, né? Assim, já tá inadimplente no serviço. Quer dizer que, na verdade, é melhor evitar. Eu costumo comprar, assim, bastante pela internet, mas uma coisa que eu adotei é utilizar um cartão que me mostre as transações em tempo real. Porque se você ativa também a questão do tempo real, se por acaso alguém comprar com o seu cartão e uma outra loja, eu tive um cartão clonado e pagaram uma conta na Magazine Luiza de R$ 1.900. E eu recebi o SMS falando que pagaram o boleto com aquilo. Então, a partir daí, você consegue também entrar em contato com a empresa de cartão de crédito e tentar resolver o problema. Lembrando que tem algumas empresas de cartão de crédito que o limite que eles pagam pra fraude via internet, via clonagem, tem algumas empresas que é até R$ 7.000. Passou de R$ 7.000, eles já não ressarcem. Infelizmente, o tempo acabou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou estar aqui pelo evento. Obrigada. Por que você não paga com o seu Visa? A cada pagamento, a Visa faz uma doação por uma causa que você escolher.